Olá! Eu adoro diferenças culturais. Diferenças culturais? Como assim? Por exemplo, eu quero muito aprender japonês. Por que você quer aprender japonês? Saber que eu não sei muito bem o porquê. Foi uma conexão muito natural e espontânea. Desde que eu escutei japonês no meu laptop, eu falei, cara, eu preciso aprender essa língua. Quando eu assisti a Nimi. Então, a língua japonesa te interessa? Me interessa. Por questão também de diferenças culturais? Por questões também de diferenças culturais, né? Como é que é isso? Isso é, por exemplo, dá para perceber que eles são muito elevados espiritualmente, são muito fofos, tem uma cultura boa no geral. Então, você está dizendo que aprender uma língua é algo que te conecta a uma outra cultura e é algo também emocional? Sim, é algo que me conecta a uma outra cultura e é algo super emocional, não é algo tão racional. Por exemplo, eu sei o que eu gosto da minha língua materna, o português, que é uma língua muito romântica, doce, poética, de várias poéticas. Eu gosto da gramática. Tu quer isso? Saber? Tu quer isso? Tu quer saber? Como é que é isso com as palavras japonesas? As minhas palavras japonesas favoritas são... Ahaya! Ah, uai! Yokata! E aí, então, rola uma identificação tua com a cultura japonesa através da língua japonesa? Isso, rola uma identificação. E com alemão não rola uma identificação? O alemão não rola, sabe? Porque eu não gosto do som mesmo. É, todo irmão. E o inglês sabe que eu gosto da cultura, né? Eu acho que eles são muito honestos com os próprios sentimentos. Eu acho que eles dão em consideração com os sentimentos dos outros. Mas, como soa, não dá exemplo. Dá exemplo. Olha, porra, vem. Mariposa. Papala. Papala. Papua. Borboleta. Smatterin. Outro exemplo. Surprise. Surprise. Surpresa. 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 E alemão? Oh, boiacho. É. Não combina com você. Não combina. Tem mais exemplos. É. Eu posso pensar. É. Ambulância. Uhum. Ambulância. 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 Não combina com você mesmo, né? Não combina comigo mesmo. Agora, eu e o italiano. Eu sei que você fala um pouco hoje de italiano, né? Um pó. Um pó. E o que seria uma característica, uma questão cultural tua com a língua italiana? Uma característica, uma questão cultural minha com a língua italiana é que eu posso fazer uma piada? Vai. Sabe por que o italiano não pode ser médico? Por quê? Porque ele prescreveria comer massa. Mamãe. E tem uma história. É verdade que se você prender a mão ou amarrar a mão de um italiano, ele fica mudo? Podemos verificar. Vamos lá. Faz o teste. Então, Altria, tu não vai lá mês. Ah, mês. A Cosa Domênica. Tu não me gerai na Bíblia. Óbvio que tem sabonete. Maquê.